E vamos falar de imigração. Mais uma vez, mais uma tentativa. E essa semana, no programa Imigração com Marcelo Gondim, o nosso advogado até comentou sobre a possibilidade de mais um projeto de lei para os imigrantes indocumentados. E na visão do nosso advogado, por conta da configuração do legislativo americano, nada deve acontecer. Porém, mesmo assim, os democratas querem resolver dois problemas com uma medida só. A mudança do tal registro seria a solução. Os democratas apresentaram um plano que eles acreditam que irá lidar com os problemas de imigração nos Estados Unidos e impulsionar o mercado de trabalho. Mas os legisladores republicanos são céticos em relação à proposta. O país está enfrentando um grande desafio na força de trabalho e o congressista da Califórnia, que você viu agora há pouco, Lu Correia, acredita que os imigrantes são a solução. Segundo ele, a escassez de trabalhadores afeta setores como o Vale do Silício e a agricultura, onde 50% dos trabalhadores são indocumentados. E aí? Você vai deportá-los? Ele chegou a questionar. Os democratas propõem atualizar a Lei de Registro de Imigração, que atualmente dá aos imigrantes um caminho para o status legal se entraram nos Estados Unidos antes de 1972. O Lu Correia acredita que é hora de atualizar a lei para que qualquer pessoa que tenha vindo ao país antes de 2015 tenha um bom caráter moral, possa ter uma oportunidade de solicitar um green card. Usando 2015 como ponto de corte, os democratas acreditam que a futura imigração ilegal seria desencorajada. Mas, no entanto, o congressista republicano Mike Kelly é completamente cético em relação a essa medida. Ele acredita que a imigração ilegal vai permanecer um problema, assim como ocorreu após a última atualização dessa lei nos anos 80, ainda no governo de Ronald Reagan. O Mike Kelly concorda que os imigrantes podem ser a solução para a escassez de mão de obra, mas é improvável que ele apoie essa medida proposta pelos democratas. Como que a gente entende isso? Ele acha que a medida é boa, mas ele não apoia e não vai votar a favor. Por isso, gente, que eu fico perguntando para você o seguinte. Por que apontar os problemas sem apontar soluções? Os democratas? Ah, eles tiveram a Câmara e o Senado na mão e não fizeram nada. Como que eles tinham o Senado na mão se precisavam de 10 pessoas para poder votar? Continua tudo do mesmo jeito. A lesma lerda não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque os republicanos não estão interessados no povo, estão interessados no bolso deles. Apesar de que muitos empresários republicanos têm feito pressão junto aos republicanos para que se faça alguma coisa nessa questão de imigração. A gente tem que acreditar que isso vai acontecer. Eu acredito. Eu sonho com isso. O que eu mais quero é ver muitos dos meus amigos legalizados. E o ponto de corte de 2015 é interessante porque ele não é nem lá nem cá. Pode ser que atinja mais ou menos uns 8 milhões de imigrantes. O que seria um número interessante para o mercado que está precisando de 11 milhões de pessoas e não tem. E o que os democratas fazem? Apresentam a proposta. O que os republicanos dizem? A gente não tem interesse. Quem que está correndo pelo país? Os democratas ou os republicanos? Aí vai exatamente do que você pensar e analisar. Você pode mandar mensagens para a gente através das nossas redes sociais. Está sempre, sempre, sempre. É muito importante a sua participação aqui para a gente. Assim como é muito importante você aprender a falar o inglês. Falar o inglês é algo muito, muito, muito importante para quem está aqui nos Estados Unidos para poder ter uma colocação melhor. Encontrar aquele EB3 daquela sua necessidade de querer estar aqui, expandir horizontes, morar aqui para sempre, se transformar em residente. Como é que você vai encontrar uma vaga se você não fala a língua dos caras? Pois é, vem para a Internexus Provo. Você pode marcar o seu visto, fazer o seu visto. E depois que você tem o visto pronto, escolhe quando você vai começar na Internexus. Olha só a sala de aula. Essa é só uma das. Inclusive, todas as salas têm câmeras 3D, onde as pessoas que estão fazendo online, 360 na realidade, são câmeras 360, onde as pessoas que estão fazendo de casa se sentem dentro da sala de aula, o que é simplesmente incrível. As aulas híbridas ainda continuam e você pode optar também por fazer as aulas online nesses seus primeiros meses. Entre em contato agora mesmo com a Internexus Provo no 801-717-2141 ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e você já cai direto no atendimento do WhatsApp da Internexus Provo. Lembrando que quem escolhe para estudar no horário da tarde, paga menos. E ainda tem a situação de quem já é estudante da Internexus Provo e está indicando a Internexus para as outras pessoas. Dá até para você fazer um dinheiro com isso aí, hein? Pergunte, tire as suas dúvidas, entre em contato com a Internexus Provo agora e faça a sua opção. Vai ser um prêmio à sua inteligência.